Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais uma atividade relacionada à aula de ciências com o tema Organização das Células. Gente, eu sou a professora Aldenira Mota e estou aqui no estúdio da Multirio, que parece uma sala de aula, e vou fazer aqui minha descrição. Eu estou usando uma blusa amarelo clarinho, com blazer azul marinho por cima, uso óculos e tenho o cabelo bem curto. Gente, a nossa atividade de hoje é curiosidade, não é isso? E vocês sabem que eu sou muito curiosa e eu sei que vocês também gostam de aprender mais, de ter mais informações. E nessa aula sobre células, vocês já viram muitas informações. Agora a gente vai revisar algumas delas e vou trazer mais novidades aqui para vocês. Vamos lá? Nessa aula, vocês aprenderam o que é célula e viram que ela é a menor partezinha do ser vivo, não foi isso mesmo? Vocês também viram que nós temos milhares de células dentro do nosso corpo e que cada uma dessas células, elas desempenham uma função diferente. Vocês também viram que as células conseguem se reproduzir e também elas conseguem produzir a sua própria energia. Ah, pessoal, e teve mais informação. Vocês viram que tem células que possuem núcleo e outras não possuem. Ah, e também vocês viram que tem organismo que possuem apenas uma célula e que essa única célula é responsável por manter toda a estrutura da vida daquele organismo, não foi mesmo? Gente, eu sei que foram várias informações e agora a gente vai aprender mais sobre célula porque é um conteúdo muito vasto e ainda existe pesquisas. Eu sei que nós teremos outras informações, novidades, porque é um campo que existe pesquisa constantemente sobre isso. E agora, nós vamos ver a primeira curiosidade que eu trouxe para vocês. Vejam aí na tela. Eu não sei se vocês sabem, mas o estudo das células, também chamado de biologia celular, não teria sido possível ser a invenção do microscópio. É isso mesmo, pessoal. E uma coisa que vocês também não sabem é porque por trás dessa história do microscópio, quem inventou o microscópio, tem também várias versões. Mas eu vou trazer aqui para vocês o cientista, a pessoa que primeiro trouxe essa invenção e depois o microscópio, aquele que ele começou, ele foi já reformulado, a tecnologia foi aumentando, as pesquisas foram aumentando. Está vendo como é importante ter pesquisa? O quanto isso ajuda a vida das pessoas? Então, vejam aí essa imagem. Pessoal, essa imagem é de Anton van Livoukuk. O nome é assim, mas é mais difícil mesmo, gente. Mas ele é considerado o pai da microbiologia. Ele é considerado o criador do microscópio, mas não parou por aí. Vários cientistas foram aperfeiçoando este equipamento e hoje temos microscópios com muita tecnologia e qualidade. Sua primeira invenção ajudou muito nos estudos das células. Então, gente, por isso que é bom a gente sempre estar estudando, né? E eu vou trazer agora mais uma curiosidade para vocês verem sobre esse tema. Vejam aí. Os cientistas estimam que nossos corpos possuem cerca de 75 a 100 trilhões de células. Só de neurônios são cerca de 89 bilhões. Vocês já pensaram, já puderam imaginar trilhões, 100 trilhões de células? É isso, mas é isso que forma todo o nosso corpo. Veja que coisa mais linda a gente vê essa... E como é que a gente descobriu isso? Através das pesquisas, através da ciência. Por isso que é importante essa disciplina, a ciência no mundo. É isso? Gente, agora nós vamos falar de algumas curiosidades sobre as células mesmo, tá bom? Você sabia que as células têm diferentes períodos de vida dentro do corpo humano? Existem células que podem viver alguns dias ou vários meses. É isso mesmo. Por exemplo, as células do trato intestinal, elas podem viver por alguns dias. E aí, do sistema imunológico da gente, elas podem viver até seis semanas, ou seja, mais de um mês. E também, pessoal, tem as células do pâncreas, que elas vivem um ano aproximadamente. Olha isso. Então, é muito... O nosso corpo humano, ele é incrível, né? Essas diferenças, esse... A gente não sabe disso, mas a gente está aqui. Então, assim, o quanto é importante o estudo das células, né? Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dessas informações. Eu vou trazer mais uma aqui para vocês. Que é... Claro que eu também pesquiso, eu não sei de tudo, né, gente? Então, quando eu vou pesquisar, quando eu vou buscar essas curiosidades, eu aprendo coisas também, assim como vocês. Então, eu aprendi essa e essa eu achei o máximo. Isso aí é uma alga, tá? Agora, não sei se vocês sabiam que cada uma dessas algas, ela apenas é uma única célula e é possível segurá-la com as mãos. Elas são encontradas em águas subtropicais e podem chegar a 10 centímetros. Essa curiosidade, eu achei ela muito interessante, porque 10 centímetros a gente consegue pegar, né, e ver. Porque muitas vezes a gente tem a informação que a célula é o pequeno pedacinho, né, que forma o nosso corpo. Mas a gente também está vendo que existem outras. Isso são descobertas novas, diferentes, e a gente estuda para isso, tá certo? E ciência é boa por isso. Não tem uma única verdade. A gente vai construindo, reconstruindo, fazendo novas descobertas. E aí, vocês estão, querem mais informação? As células têm diversas formas de se locomoverem. Elas podem rastejar, nadar, caminhar e até perfurar outras células e sugar o citoplasma delas. Essas células são conhecidas como células vampiro. Também existem as células carnívoras, que podem abrir a boca e engolir outras células. E aí, gente, viram quantas curiosidades bacanas? Pessoal, curiosidade é isso. Uma curiosidade puxa outra. Então, se você quiser saber mais sobre célula, façam suas pesquisas e descubram mais, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!